Recebendo meu primo aqui, o Márcio Lopes, lá de Rolim de Moura, Rondônia, chegando em nossa casa. Do canal Viagem por Terra. Chegou o povo demorado. Chegou o povo. E aí, é o Márcio do canal Viagem por Terra, o primo lá de Rolim de Moura. E aí, como é que você está, Cláudio? É o primo ali. Beleza. Bom dia.